Mais uma vez, o Serviço de Apoio ao Estudante, o SAI da Unicamp, organizou um dia festivo para receber os novos ingressantes. A Calourado 2016 foi um momento para os alunos conhecerem melhor a universidade. Além de estandes do SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade, foram distribuídos kits de auxílio aos estudantes. Os alunos puderam contar também com a segurança oferecida pelo Disque Trote. O Disque Trote funciona já há alguns anos. A gente recolhe as denúncias, garante o sigilo, exige o nome, mas garante o sigilo, e encaminha as denúncias para a direção da unidade. Assim que a gente tem feito, e em geral a direção da unidade procede. Seja uma audiência informal ou um inquérito, uma sindicância, melhor dizendo, para averiguar o que está acontecendo. O coordenador do SAI enfatiza que se enquadra em trote violento não só o abuso físico, mas também psicológico. Mas também é inadmissível o trote que humilha, o trote que pretende que o bicho seja serviçal, ou propriedade do veterano, ou qualquer coisa assim. Então, qualquer situação que o bicho, ou o familiar, ou alguém que veja, considere humilhante ou desabonadora, pode comunicar. A Prefeitura de Campinas marcou presença na recepção, trazendo informações para além de Barão Geraldo. O stand, na verdade, é uma parceria entre o Departamento de Turismo da Prefeitura de Campinas e o SAI, que é o serviço de apoio ao estudante aqui da Unicamp. Então, é um projeto que a gente já tem há pelo menos uns 6, 7 anos, que é chamado Unicampinas. É um projeto que tem como objetivo a gente aproximar a cidade de Campinas dos alunos da Unicamp, tanto os calouros quanto os da pós-graduação, permitindo com que eles conheçam melhor a cidade, fazendo um passeio e trazendo também as informações de infraestrutura e oferta turística da cidade. Rodrigo Galo, que veio acompanhado da família, contou por que escolheu a Unicamp. Eu passei no curso de linguística, não passei só na Unicamp, passei na USP e na Unesp também, mas acabei escolhendo a Unicamp por conta da organização dela, que eu achei sensacional. É um orgulho para a gente, né? Foi um motivo de muita alegria para nós, ele ter entrado aqui, e foi muito bom para nós todos. Estou muito feliz. Amanda Belmonte fará a licenciatura em música e veio acompanhada da mãe, que não poupou elogios à filha e à Unicamp. Eu acho que é excelente, assim, pela própria universidade, por saber que é um lugar onde realmente vai abrir fronteiras, vai ampliar a visão de mundo, e vai colaborar para a formação dela enquanto ser humano integral. Então, eu acho que qualquer mãe que tenha um filho aprovado nessa universidade, assim, orgulho é a palavra que descreve. É muito bom, assim, porque pelo menos eu, no meu caso, eu achei que não ia entrar. Aí, quando eu vi que eu entrei, eu fiquei muito feliz. Andréa Henriques passou em Medicina através do PAAS, Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicamp. O projeto dá pontos na primeira e na segunda fase para alunos de escolas públicas ou que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Foi esse o único programa que eu usei. Aí, eu acho que ajudou mais na primeira fase, mas eu acho que, assim, em questão de entrar, eu acho que não é uma bonificação que empurra pessoas para dentro da faculdade. Eu acho que ele realmente ajuda quem precisa. A Unicamp também abre suas portas para alunos estrangeiros, como Matias Almeida, do Equador. Para mim, é um prazer ter a oportunidade de estudar aqui. Eu já conheço a fama da Unicamp, então, eu fico muito feliz de ter esta oportunidade. O ano letivo está só começando. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no campus, acompanhe o Registro Geral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto